O cara fazendo trilha rapaziada, trilha na neve meus parceiros, cê é louco Olha a cara minha tem que ser do free break Calma 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa panoide, com a voz da minha família, iniciando mais um pra vocês de GTA V Vida Real Tá chegando o canal Tico Vilão, agora meus parceiros, já desce aí, deixa o seu like, certo? Se inscreve, ativa o sininho, fechou minha rapaziada? E segue o instagram do meu parceiro, fechou meus parceiros? É, marcha com Jesus, certo meus mani? É o seguinte meus parceiros, vou mandar um salve pra quem comentou Um salve aí pro Vitor Gabriel, um salve aí mano pro Nicolas Um salve aí pra Dulce, fechou comenta todos os vídeos Um salve aí pro Gustavo Nascimento de Bebedouro Fechou rapaziada? Então é marcha meus parceiros Seguinte rapaziada, nós tínhamos lugar do Fuscão aí mano Só que o Fuscão família, não aguentou o tranco mano O bagulho estourou o cabeçote, certo mano? Pedrinho ficou abusando do Fusca Ó, estourou junto com o cabeçote Só que aí rapaziada, os caras falaram que tava na garantia Pegamos aqui ó, essa linda Hilux aí 4x4, 2.8 Tá com roda, tá com tudo mano Eu não sei o nome dessas rodas, certo rapaziada? Mas a gente já pegou sim família, tá bonita, tá linda Abrei o motor aí pra nós ver aí Pedrinho Olha mano Olha o motor da nave rapaziada Nós tava ouvindo ali, o Pedrinho já tinha botado um Um matisferinho ali, certo rapaziada? Fecha o capu do bagulho, tio Vai arrancar o capu aí, vai ter que trocar o carro parça Não, vai dar não, porque aqui tem um auto repart Me dá aí, me dá aí, me dá aí o toque do bagulho aí Pera aí, não, pera aí Deixa eu fazer uma parada aqui mano Deixa eu ver se parece que esse carro aqui tem suspensão, tio Que suspensão? Olha aí Deixa eu ver rapaz E é o seguinte rapaziada Se liga como que tá o tempo aqui família E o Pedrinho mano, tá me enchendo o saco Dá atenção no tempo rapaz Que neve, neve é neve né minha família Mano, o Pedrinho tá enchendo o meu saco Pra nós ir fazer uma trilha rapaziada No frio Eu quero fazer uma trilha na neve De 1.200, tá com as motos top, tudo Vamos aventurar, vamos pro meio do mar Olha as ideias do Pedrinho galera Eu falei não Pedrinho Parceiro Ixi mano, esse cara Pode levar as coisas por trás truta Você mesmo Não, não, não Desce Vai, 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 vai Desce que você Desce que você é todo lagado Pai, não dá, não dá Olha mano Enquanto tu não arruma essa internet aí Não dá parceiro Onde estou no seu abraço Sinto rede, sangue azul Gosto quando coço em meu nariz Fala meu parceiro Noi vim pra cá pra neve E não fazer uma trilha É mesmo que eu não tá fazendo nada Aí é sacanagem né Você fala Logo com o trilheiro Entendeu parceiro Ixi, arranhou toda Ixi mano Ixi bagaça E depois fala Que é eu que sou braço Né mano Ixi É uma carreta Olha Como é que é amigo Tá achando que eu tô liso amigo Você quer passar pela calçada amigo Claro né Vai passar por onde Olha mano Olha rapaziada Como a neve é Meus parceiros E a gente tá No aquecedor Dentro do carro E o Pedrinho Quer ir fazer uma trilha Mostrar uns lagos Uns lugares Ele tá Mano Rapaziada O Pedrinho arrumou Um amigo aqui É um vim Que mora lá do lado Tá ligado rapaziada Ele morou no Brasil já Ele fala português Mano O Pedrinho começou a prozear Com esse véio família E prozeou Prozeou Aí o véio falou Rapaziada Que ali tem umas fazendas Uns trem bom E o Hã? O que que é prozear? Prozear é conversar Meu parceiro Você conversou com o cara E você chegou Por que você não fala conversar Começa prozear Olha mano Deixa eu entender você Eu não entendo E rapaziada Ele começou a falar com esse cara E agora o cara falou Tá as fazendas da hora Os lugares da hora E o Pedrinho quer fazer Mano Uma trilha Olha Pedrinho mano Coitado dos moradores de rua Aqui parece Embaixo da ponte Lá do outro lado Mano Ai 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 Tu é pro sono meu mano Eu É Será que é esse Deixar pra dormir ali Ai rapaz Meu parceiro Trazer um pãozinho Quentinho pros carros Você não quer né Só dormir lá Dormir Eu não trouxe não Leite quente não Não foi? Você trouxe leite quente Pros carros Pedrinho Isso aí é brasileiro Isso aí é brasileiro Olha o golzinho Que chave Olha mano Você é louco Você é louco Rapaziada mano Aqui é top Só que é o seguinte Calma aí Pedrinho Falar um bagulho pra rapaziada Mano Eu vi vocês comentando Pra mim fazer um racha De moto com o Pedrinho Aqui na neve Família A gente já arrumou Um autódromo Certo? Já arrumamos um autódromo E vocês vão ter que comentar Muito número um Se vocês querem que a gente Faça um racha Certo mano Que nós vamos organizar Esse racha aqui Nessa cidade família Não tem pra ninguém E mano Dessa vez O Pedrinho não pode roubar Mano Ixi O Pedrinho quer descer do carro Tá com frio Pedrinho Desce não Pedrinho Desce não Pedrinho Desce não Pedrinho Ai meu Deus Vai descer do carro Calma parceiro Tá com barriga Pedrinho Tá se remexendo Aqui dentro do carro Meu parceiro Nossa Pera aí Pedrinho Não desce não Se eu parar o carro Você não desce não Olha mano Tu tá doidão Pedrinho Meu Deus parceiro Desce do carro Vai Pedrinho Desce então Vai lá no banheiro Vai no banheiro Vai aproveita Na padaria Olha mano Saiu doido o Pedrinho É o seguinte rapaziada Eu vou esperar o Pedrinho Voltar do banheiro Correu lá pro banheiro E eu já volto O vídeozão pra vocês Certo minha família É macho e boa E vamos que vamos Que high looks linda Viu rapaziada Agora é a trilhona Vamos meter macho Pro meio dos matos Rapaziada meus parceiros A gente já pegou a pista E nós passou aqui Nesse mercadinho Pra tomar um café Um café aqui Um Nisquik Bem quente aqui Rapaziada De espresso De chocolate Porque mano O bagulho é frio Rapaziada Frio 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 meus parceiros Então já tomei o meu aqui Cadê o Pedrinho O Pedrinho tava mancando Tomar a coca gelada Olha o Pedrinho Tomar a coca gelada E aquela KS de vida Essa daí é a boa Não essa é da boa Ô bicho Pera aí Tem um real aí Vou tirar um confeito Desse aqui pra mim Pega aí Pega então Pega aí Toma um real aí Pega um real aí Bagassa agora o confeito Nossa Quebrou Tico Quebrou Nossa que cara Eita bagaceira Meu parceiro Nossa Vamos sair fora daqui Senão não vai ser preso Vambora 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 Mas vai ser deportado Pro Brasil Vão mandar nós No xilindró Frio Não Deixa eu ir naquela Deixa eu ir naquela Deixa eu ir na vermelhona Vai na azul Olha mano Senta na vermelhona Vai Ixi Lá ele Sai fora Senta na azulzona Então Frio Olha o cara louco Rapaziada Mano O Pedrinho Ele tava levando as coisas Tudo por trás Família Mas aí Pedrinho Você não arrumou Uma chilena Ainda não Meu parceiro Ai meu Deus do céu Meu garoto Ei filho Que chileno O que mano Olha o grosor Rapaziada Mano Eu tô falando Pro Pedrinho Que não existe trilha Mano Nós tá na pista Falando pra onde Que o velho Falou pra ele Que tinha Mas não Tem nada Vira direita Vira direita Direitinha Olha maluqueiro Olha maluqueiro Olha 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 mano Olha olha Mas é todo bração Memo Já ouviu falar De Freibreck Meu mano Freibreck Combi brake Fio Vambora rapaziada Freibreck Olha vai Freibreck Eu tô ligado De bicicleta Tô ligado Nossa Debrei agora Falou que isso aí Era bom hein Nossa Era o meio Eu que ia Vou botar Um Freibreck Ali na minha Magrela Vai ficar boa Vamos virar aqui Família Vamos virar aqui Chama Sabe quando você fala O nome O nome não é estranho Na sua cabeça Aí você lembra Foi esse Freibreck Mano Olha a água Tá quase em gelo Pedrinho Olha meu parceiro Nossa quase que eu caio lá Mano Vamos ali Mano Chegamos na trilha Rapaziada O véio falou que a trilha Era aqui Família Chega aí Mano É o seguinte Rapaziada Vai subir ali Que diz que ali tem um lago Rapaziada Congelado Meus parceiros Vamos ver se é verdade Mesmo E procede o que esse cara Tá falando Meus parceiros E ó Se vocês querem o racha Aí no canal Vocês vão comentar O número 1 aí Fechou família O rachão aí das motos Das 2200 S1200 Não vai ser rápido Só pra lembrar uma coisa Só pra lembrar uma coisa Mano Toda vez aí Eu dou cor no Tico Toda vez ele pede pra mim Entendeu meu parceiro Então Vocês já vão saber Qual que é o resultado Ah Mas vai no último vídeo Do meu canal E do teu canal Que teve racha Pra você ver Nossa Nossa moto atolou na neve Vixe Subiu 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 Mano Pra vocês verem Pra você ver O pessoal comentando tudo Que você rouba Parsa Mano Você tá aqui agora Do nada você aparece Lá na linha de chegada Ó mano Os caras fazendo trilha Rapaziada Trilha na neve Meus parceiros Cê é louco Olha mano Os caras é bom Olha mano Mas o freio a disco É melhor que o freio a break Não é por nada não Eu sei Eu sei que é Olha Olha Digo mano Que rouba aqui nada Rapaz Mano Eu sou justo na parada Entendeu parceiro Você é que Tá me roubando aí você Farsa Farsa Eu perdi o bagulho Que você roubou Tio A rapaziada toda Comentou no vídeo Eu quero provas Não Olha o laguinha congelado É É aí Nossa rapaziada Só um gelo Meu mano Só o mel Olha mano Você trouxe uma coquinha aí É só pegar o gelo E botar na coca E tomar Pai Olha mano Nossa rapaziada Olha a família Olha a família Olha o bichão Rapaziada Olha a moto Olha as motos sujas de neve Rapaziada Comenta rapaziada Dá uma nota aí Pra essa viagem nossa aí Pra neve Que nós vai pra outra cidade depois Fala parceiro Tá todo mundo nas ideias aí Entendeu parceiro Amanhã Todo mundo no campinho Nas ideias Parceiro Parceiro Tá nas ideias Tu tá parecendo ele mesmo Com esse cabelo aí Viu mano Olha Rapaziada Deixa eu ver se a água tá gelada Mano Eu pisei na água aqui E o tênis quase congelou Meus parceiros Cê é louco Rapaziada Tá muito era gelada Viu essa água É Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Chega aí Mano O GPSão da bicha Tá funcionando daquele jeito Hein rapaziada Pena que a viagem Já tá quase acabando Família Mas dá vai pra gente Fazer algumas coisas Aqui ainda Rapaziada Fechou meus parceiros Ah É meu parceiro Vambora Vambora Vamos na manha Olha rapaziada Mano As árvores Ficam cheias de flocos De neve Rapaziada Mano Mano A neve É top Rapaziada É top Cê é louco Nada Que Natal Ainda estamos Chegando Andando no São João Ainda Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Dançando Pagode russo Eu sonhei Que eu estava em Moscou Dançando Pagode russo E aí Assim eu É que Não vai Eita Bagaceira Rapaziada Não foi num forró Aqui ontem Só tocava essa música De brasileiro Meus parceiros Foi mesmo Cê foi Aí você fala Foi mesmo É que eu me esqueço Mano Pensa num cara bobo Esse cara Viu mano Olha mano Poxa que a água Não congelou não A água aqui é suja Pai Ó Na outra Ela tinha congelado Água não é suja não Tico É sua vista Que tá embaçada Aqui ela tá limpa Mas aqui tem um lodo verde Parça Vem Aí ó Limpou Limpou Agora Te empurrar nessa água Nossa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não mexe com quem tá quieto Passa reto Passa raro Olha mano Pedrinho Eu te maceio Vambora Vambora meu parceiro Mas é o seguinte Rapaziada Meus parceiros Nós vamos continuar essa trilha aqui Vamos aventurar 7 mais 20 só vai ficando por aqui Então comenta rapaziada Se nós alugou o autódromo E vai fazer um rasta Com essas duas motos Fechou? Deixa o like no vídeo Comentário E mano Aproveita essa temporada da neve Que tá muito legal Um forte abraço pra vocês Tamo junto Falou Falou E fui meus parceiros É nóis